A balconista Christian, de 29 anos, é mãe de três filhos. Ganha cerca de mil reais por mês, a maior parte do salário para pagar aluguel. Mas ela teve o sonho da casa própria realizado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Agora vai pagar 140 reais de prestação por mês. Eu não consigo nem explicar a emoção de estar ganhando uma casa que a gente vai falar que é nossa. Que não tem que dar dinheiro para ninguém por causa que a casa é da outra pessoa. A casa será nossa mesa, para a gente chamar de nossa. Até a escola melhor pode ser paga com o dinheiro que eu pagava o aluguel. Então o futuro deles vão ser bem melhor. Maria da Conceição, que vive de Bicos e já morou até debaixo de Lona, também ganhou um novo lar. Representa tudo. Representa sair do sofrimento, nunca mais se ouvir os outros. Você tem que desocupar a casa. Tirando da boca dos meus filhos para pagar aluguel. Sabe, representa tudo de bom. As duas mulheres moram em Patos de Minas, cidade do Triângulo Mineiro, com cerca de 150 mil habitantes. Elas estão entre as beneficiárias do programa Minha Casa Minha Vida, no residencial Pisolato. São residências com 42 metros quadrados, todas adaptadas para pessoas com deficiência. Essas casas são destinadas a famílias com renda máxima de 1.800 reais. Nós temos 650 mil unidades que foram autorizadas. O presidente autorizou ainda aumentar mais 50 mil moradias. São 700 mil moradias só neste ano de 2018. E tem mais de 400 mil que estão em construção, que estão em obras, para que nós possamos realizar os sonhos de mais de um milhão de famílias brasileiras. O presidente Michel Temer visitou o imóvel onde Christian vai morar e entregou as chaves à proprietária. Durante o discurso, o presidente destacou que, além de garantir moradia, o programa Minha Casa Minha Vida movimenta a atividade econômica. Sabe quanto representa isso, meus amigos? De emprego no país, representa mais ou menos 1 milhão e 100 mil empregos na construção civil. Por isso, eu quero comemorar com vocês todos que, digamos assim, a prefeitura, irmanada com a União Federal, com o governo federal, vem aqui para praticar um gesto de alegria, um gesto de felicidade. Música Música